Uma pausa nas notícias policiais para falar do segundo dia de realização da maior feira de negócios do leste de Minas, a Espoleste. Os repórteres Sábio Scarabelli e Hector Nascimento estão no local do evento e a gente volta para lá conversar ao vivo com eles. Sábio, você deu notícias policiais sobre aquele caso lá de Santana do Manhuaçu, agora a gente fala sobre a Espoleste. Pois é, Saulo, agora a gente vai falar de coisa boa, vamos falar da Espoleste, a mostra empresarial que está movimentando a semana aqui em Governador Valadares e também agitando a economia em todo o leste de Minas Gerais. Inclusive, Saulo, acho que eu não vou voltar para casa com o carro da TV não, vou deixar a equipe seguir, acho que eu vou embora com esse daqui mesmo. Hoje a gente está aqui na Expo Casa, que é um dos espaços mais fanáticos, mais queridos aqui em toda a mostra empresarial, é um dos mais visitados pelo público. E quem vai explicar para a gente um pouquinho da Expo Casa, quais são as tendências, o que é que ela está trazendo de novidade, é a organizadora do espaço, a Juliana Perrer. Juliana, boa noite para você, né? A Expo Casa sempre traz novidades da arquitetura, do urbanismo e da engenharia e hoje está trazendo uma proposta diferente para quem quer morar, construir longe também, né? Por exemplo, na zona rural, não é verdade? É verdade. Hoje nós estamos com a proposta do chalé, que ajuda nessa demanda de pessoas que têm vontade de construir distantes e ficam preocupadas como vai fazer com materiais ou a mão de obra. E essa estrutura a pessoa já compra ela pronta, já pode levar, é super fácil, é acústica, tem a térmica também, né? E ela traz essa proposta, que é uma tendência também, e já toda decorada, as pessoas vão poder conhecer aqui de perto o aproveitamento do espaço também. Juliana, eu estou vendo aqui que nesse espaço da Expo Casa, além dessa estrutura que vocês montaram aqui, tem também toda uma área de iluminação, vocês tiveram cuidado de montar um jardim, tem muitas novidades em questão de cores e de espaço interno, né? Explica pra gente um pouquinho desses espaços que a gente está vendo aqui agora na tela. Então, aqui nós fizemos umas instalações artísticas. Nós temos os vasos, né, com as plantas e a iluminação, que é uma iluminação que também é tendência, ela traz um conforto, um aconchego. E temos também os ambientes comerciais. Esse ano nós fizemos a livraria RUP, com escritores todos de Governador Paladares e região. E temos também a loja Origens. Além dos planejados, da iluminação dos produtos, a gente também tem artistas aqui conosco. E na loja Origens, temos um ceramista que hoje, a partir de hoje, vai começar a fazer cerâmicas aqui no local também. Olha, bacana então, né? Quem estiver visitando a Expo Leste hoje vai poder ver peças de cerâmica sendo montadas, então, diretamente aqui no espaço da Expo Casa. Por falar em espaço da Expo Casa, Juliana, é sempre bom a gente ressaltar aqui que tem uma importância muito grande para o setor da arquitetura e de urbanismo também da nossa região. Afinal, de muitas tendências que vêm lá de fora, inclusive, vocês apresentam primeiro aqui, né? Qual que é o impacto desse espaço para esse setor aqui na região? É de grande importância para os profissionais e também para os estudantes. Inclusive, hoje, nós convidamos para eles estarem aqui, tanto os arquitetos, construtores, engenheiros e estudantes da área, para poder ver essas tendências, falar diretamente com os fornecedores, com as empresas, aprender, os alunos, né? Aprender, já vai tendo aulas práticas aqui também. Então, é riquíssima a Expo Casa nesse sentido. E os profissionais que já estão no mercado também vão acompanhando, né? O que há de novo, de mais moderno, nós temos muita tecnologia aqui, então é muito importante, né? A gente tem que estar sempre em constante aprendizado, em busca de novas tendências e aqui na Expo Casa a gente tem isso para apresentar. Vou finalizar aqui, então, a entrevista com você, Juliana, pedindo para você fazer um convite, então, para quem está em casa, né? Ainda não visitou a Expo Casa, para vir, então, conhecer as novidades que vocês estão trazendo. Ah, então eu convido todos vocês para virem até a Expo Casa. Nós vamos estar até domingo, a partir das 19 horas e vocês vão poder conferir todas as tendências aqui. Tá certo, obrigado, Juliana, por participar aqui com a gente, viu? Ô, Saulo, eu vou continuar aqui na Expo Casa acompanhando as novidades e vou dar mais um passeio por aqui, viu? Mas agora eu entrego a bola para você. Boa noite.